E aí meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. O que se pode dizer sobre o que aconteceu nesse jogo? Ou melhor, o que não aconteceu pelo lado de São Paulo? Uma partida sofrível de se ver. Nem parecia estar em campo, jogadores profissionais com salários astronômicos. Meu nome é Seiji, após a rápida vinheta, eu volto com o pós-jogo. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo de pós-jogo no canal Doutor São Paulino. Antes de começarmos, uma mensagem importante a todos que assistem esse canal. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal Doutor São Paulino. É por vocês que vale a pena todo o esforço de ter um canal no YouTube. Toda a satisfação que eu tenho de gravar e editar os vídeos, vem da participação de vocês. E assim que o canal chegar a 500 inscritos, farei o sorteio desta linda caneca oficial do São Paulo Futebol Clube. E muitas surpresas virão em breve. Conto com vocês. O São Paulo conseguiu empatar em 0x0, melhor dizendo. Conseguiu a proeza de não perder para o Everton de Vinha Del Mar. É um jogo que beirou ridículo. Uma atuação catastrófica de todos os jogadores, com exceção do Jandrei. Que só não foi pior por causa do nosso goleiro. Que mesmo não fazendo nenhuma defesa milagrosa, estava bem seguro. E pelo visto, era o único interessado de verdade na partida. Senna escalou um time bem modificado. Vários jogadores nem foram relacionados para a viagem. Um deles foi o Caleri, que nem ficou no Brasil treinando para o jogo contra o Fortaleza. O time que começou foi esse. Jandrei, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo. Pablo Maia, Gabriel Neves e Patrick. Marquinhos, Rigoni e Luciano. Miranda foi o capitão. Na etapa inicial, o São Paulo só foi ter a primeira chance aos 30 minutos. Antes disso, o Everton apareceu algumas vezes no ataque. Mas sem levar perigo, por mera falta de qualidade de seus jogadores. Pois o espaço tinha de sobra. Pois o time São Paulino não dava combate. E errava muito na saída de bola. Errava passes. Dava muita oportunidade ao time do Everton. Que não aproveitou. Mas aí aos 30, no erro do zagueiro, que cortou a bola para o meio da área. O Patrick chegou chutando de primeira. Mas errou por muito. O Luciano chegou a marcar aos 37. Mas foi corretamente marcado o impedimento. O time mantinha muitos reis de passe. E falta total de criatividade. E o Everton começou a partir para cima de novo. E já no final do primeiro tempo, o time chileno fez uma blitz. E chegou pelo menos 4 vezes com perigo. Sendo que Jean André fez uma ótima defesa. Isso aos 47 minutos. Um pouco antes disso, aos 46 mais ou menos. Miranda no chão, colocou o braço na bola dentro da área. O juiz não marcou nada. E sem VAR ficou por isso mesmo. Mas vamos ser sinceros. Sem clubismo aqui. Foi pênalti. Visivelmente, ele fez o movimento de tirar a bola com o braço. Tentou até disfarçar um pouco. Mas ele fez o movimento de tirar a possibilidade do atacante ficar com a bola com o braço. Com a revisão do lance, pelo árbitro de vídeo, a penalidade teria sido marcada sem dúvida. Então, o São Paulo foi ajudado nisso. Sem sombra de dúvida. E aí terminou o primeiro tempo. 0x0 mesmo. No intervalo, o time retorna sem mudanças. O segundo tempo foi a continuação do primeiro. O Everton continua amassando o São Paulo. E nada do tricolor reagir. O Rigoni não conseguia dar dois passos com a bola. Quanto mais passar com qualidade para o companheiro. Daí o Rogério resolveu mexer no time só aos 20 minutos. Quando saiu o Patrick e o Marquinhos. E entrou o Tales Costa e Toró. Aos 22, o Jandrei fez outra boa defesa em chute de Cuevas. E as trocas anteriores não deram certo. O time não melhorou. E Senni mexeu de novo aos 27. Saiu o Luciano. E entrou o Juan. Um dos poucos chutes de São Paulo nessa etapa. Foi aos 30. Gabriel tentou de longe. E a bola deve ter chegado na Argentina. Antes tem a Cordilheira dos Andes. Antes da Argentina. Para ter uma ideia do chute que foi esse. Nossa, o Gabriel foi horrível. Mal, muito mal mesmo na partida. Depois a gente fala nas notas. Cuevas. Aos 41. Bateu bem uma falta. E passou muito perto da trave. E vendo que era mais fácil o Everton inaugurar o placar do que o São Paulo. Rogério tirou aos 42 o Rigoni. E colocou o zagueiro Luizão. Para trancar o time mesmo. E recuar para não tomar gols do Everton da Inglaterra. Quer dizer, do Chile. É o fim dos tempos. E acabou ficando por isso mesmo. Zero a zero. O empate. Com sabor de vitória. Com certeza. São Paulo pode considerar uma vitória. Porque do jeito que jogou. Era para ter saído derrotado. Com o placar até elástico. Meus amigos e minhas amigas. Se estiver gostando do vídeo. Peço aí que deixe um like. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E acione o sininho para receber as novas notificações. Vamos agora para as notas dos jogadores na minha visão. E eu retorno para comentários finais. Então vamos lá para as notas. Jandrei. Nota 8. Muito bem Jandrei. Bem seguro. Bem tranquilo na partida. Fez umas boas defesas aí. Foi considerado o melhor da partida pela transmissão. E não levou gol. Para mim estava bem tranquilo na partida. Bem seguro. E foi o melhor mesmo. Tranquilo da partida. Igor Vinicius 5,5. Não é que não comprometeu. Mas o Igor Vinicius acaba não ajudando tanto no time. Mas também não comprometeu. E acho que a nota mais vale por isso. E o time não tomou gol. Miranda 5,5. O Miranda muito sem tempo de bola. Teve o lance do pênalti lá. Que visivelmente ele tocou o braço na bola. Por querer mesmo. Eu acho que está muito lento. E uma nota mesmo aí. Por todo o time não ter tomado gol. O Leo também 5,5. Tomou alguns dribles ali. Do ataque do Everton. Um pouco. Parece um pouco desesperado. Alguns lances. E 5,5 por não ter tomado gol. Reinaldo 5. Aquele Reinaldo sempre. Que não tenta, tenta, tenta. Os cruzamentos. Uma hora algum atacante acerta o gol. E aí ele sai como o cara da assistência. Mas não contribui em nada no time. Pabllo Maia 5,5. Ele caiu muito de produção. Depois do jogo da final do Paulista. Mas a gente tem que dar um tempo para o garoto. Acredito aí que jogar no Morumbi. Eu acho que no Morumbi ele tem condições de jogar bem. Isso com a torcida apoiando ele e tal. Agora fora de casa eu acho que ele não está rendendo. O Rogério pode conversar com ele. Alguma coisa. Mas ele ainda está começando a carreira no time profissional. Ele ainda tem esse tempo de adaptação. Ele subiu muito rápido de produção. E uma queda natural. Mas a gente ainda acredita no potencial dele. Gabriel Neves 4. Péssimo. Errando muitos passes. Errando bote. Tem um lance ali de jogada na área. Que é totalmente perdido. Não sabia para quem marcar. Péssimo. 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 E o Patrick nota 6. Não achei tão ruim. Eu achei um dos melhores da partida. Mas não sei a condição física dele. Se está prejudicando um pouco. Mas acreditei que ele ainda tenha muita lenha para queimar ainda. Saiu para a entrada do Tales Costa. Nota 5. Não acrescentou em nada. Mas também não prejudicou em nada. Marquinhos 5.5. Tentou algumas coisas ali. Mas também não produziu muita coisa. Saiu a entrada do Toró. 4.5. Toró entrou mal. Mais escorregou do que ficou em pé. E 4.5 para ele. Já é bom tamanho. Rigoni. 4.5 também. Rigoni. É difícil. A gente até comentar. Que quem viu ele jogando naquela época lá que ele chegou. Não esqueça aquele jogo contra o Racing lá. Aquela atuação de gala. E agora vê ele não consegue matar uma bola. É terrível. E desse jeito não tem condições. Ele saiu para a entrada do Lisão. Foi mais para fechar o time já no final. Sem nota. Luciano nota 5. O Luciano estava em uma posição ali jogando no centroavante. É meio complicado para ele. O Luciano é aquele jogador que carrega mais a bola. Prende. Ele volta para buscar a bola no meio de campo. Um jogador assim. Ele perde um pouco a característica dele. E aí o futebol desaparece. Mas a gente tem que pontuar a atuação dele. Então foi mal. Nota 5 ali. E ele saiu para a entrada do Juan. Sem nota. Nem participou direito do jogo. E o Rogério nota 5. Mais por o time não ter perdido. Do que outra coisa. Porque se tivesse perdido. Eu acho que seria zero. Pela atuação do time. Mas deixar um 5 aí. Que pelo menos trouxe um ponto aí. E o prêmio pé de rato aí. O Gabriel Neves. Claro. Uma atuação péssima. A gente vem pedindo ele no time aí. Mas a situação aí. Não tem desculpa. Não tem um que defenda essa atuação dele. Muito perdido na partida. Desinteressado. Uma atuação desastrosa. E o prêmio do autor para o Jandrei. Claro. Ele foi o culpado. Entre aspas. Do 0 a 0. Que bom que o Jandrei tem essa atuação aí. Que pelo menos dá alguma esperança aí. Para o torcedor. Em relação a goleiro. Que a gente está bem desesperançoso ultimamente. Após a partida. Dessa horrível partida. Fiquei me perguntando. Se esses jogadores gostam mesmo de jogar futebol. Ter uma chance de jogar em uma competição internacional. Que pode ter um nível técnico baixo. Sim. É verdade. Mas serve de vitrine para o mundo. Tem muitos países. Muitos clubes. Muitos empresários. Assistindo. E eles tem uma atuação tão ruim assim. Não é vergonhoso. Não dá para compreender. Pode se colocar a culpa no entrosamento. Claro. Mas a desplicência. E a falta de vontade de alguns. Não tem desculpa. Esse alguns. Se chama Rigoni e Gabriel Neves. Que tem. Que a torcida sempre pede. No time titular. E eu me incluo nisso. A gente sempre pede que eles joguem. E os dois tem essa oportunidade. Não mostra nada. Não consegue matar uma bola. Dar um passo de dois metros. É uma coisa assim. Que é básico do futebol. E isso não é falta de entrosamento. Isso é falta de vergonha na cara. E falta de respeito com o torcedor. Eu não queria ter que dizer isso. Mas se for para ser assim. Eu prefiro que eles saiam. E sigam suas vidas longe de São Paulo. Melhor assim. Que seja assim. Deixe seus comentários aí. Meus amigos e minhas amigas. Qual a opinião. Sobre a atuação. Do São Paulo. Nessa partida. Deixe aí. Embaixo. Seus comentários. Vou ficando por aqui. Meus amigos e minhas amigas. Se gostaram. Do vídeo. Peço que deixe um like. Que ajuda muito. Na divulgação do canal. Se inscreva. Se você não for inscrito. E acione o sininho. Para receber as novas notificações. Agradeço muito. Aos inscritos do canal. Agradeço. Muito. A todos. Que assistiram esse vídeo. E todos. Que tem. De certa forma. Contribuído ao canal. Assistindo os vídeos. Tá. E. Deixando mais uma vez. Avisado aí. Que a gente. Chegando a 500 inscritos. Vamos premiar. Um inscrito aí. Com. Uma caneca. De São Paulo. Né. E depois disso. Teremos. Muitas coisas. Ainda. A ser reveladas aí. Né. Que a gente vai. Aos poucos. Falando. Né. Mas a princípio. É. Por enquanto é isso. Né. Vamos chegar a 500 inscritos. Né. Que. Que é. Essa é a primeira meta. E depois. Né. Muitas coisas virão ainda. Muitas coisas boas aí. Tá bom. Agradeço mesmo de coração. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho